Está aberto aqui o desfile, a nossa semana de moda de Milão, né? Não, 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 não chegaremos a esse ponto. Milão, pra gente aqui, é pra gente falar de vôlei, vôlei feminino, mais um time que a gente vai passar a limpo para a temporada 24, 25 e um time que promete muito, um time que bateu na trave algumas vezes na temporada passada e agora espera fazer alguns gols, alguns aces ou levantar alguns canecos. Acho que o resumo é por aí, senhores, tudo bem? Salve, Boas, buenas, Bruno. Cara, eu acho que é o principal candidato a botar uma água no vinho do Coneliano, né? Dá pra seguir assim na sua opinião também, Bruno? Ah, com certeza, Gurg, abraço pra você, abração, Daniel, minha leitura é a mesma, né? Acho que vai ser o principal perseguidor do Coneliano, a temporada já começou assim, inclusive, né? São quatro campeãs olímpicas, né? A levantadora Orro, a aposta Egonu, a ponteira Sila e a central Danese, né? Como é que a gente vai dizer que esse time não tem qualidade, né? Quatro campeãs olímpicas, tem tudo pra fazer aí grandes finais com o Coneliano. E são quatro campeãs olímpicas titulares, né? Então a gente tá falando da espinha dorsal da seleção italiana vestindo a camiseta de Milão. Milão, uma cidade importante, tradicional, com dinheiro e um projeto que investe pra exatamente desbancar esse Coneliano, que é hegemônico na última década, basicamente, na Itália. E começo falando dessa espinha dorsal, senhores. É por aí que se monta o sucesso de um time? Dessas peças, a única nova pra temporada 24-25 é a Danese. Coincidentemente, capitã da seleção italiana na conquista em Paris. Juntando com as outras três peças, que são três peças titularíssimas na Azulha. Chegando mais uma, central, capitã, dá pra dizer que esse time deu um upgrade de 23-24 pra 24-25? Certamente. E acrescento a passar pelo comando, né? Pra mim, a principal contratação da Danese à parte, todas essas citadas campeãs olímpicas e na seleção dos Jogos Olímpicos também, inclusive, vem o Lavarine à frente desse comando, né? Aí você traz um peso enorme, uma responsa que, obviamente, acho que não teria outro com tamanha capacidade pra abraçar. As coordenadas serão dadas pelo profe de 45 anos e que tem tudo pra brilhar por ali. E outra situação é que você consegue, dentro da medida do possível, repor à altura a saída de Brenda Castilho, né? Pensa num nome hoje pra substituí-la. E aí é a Fukudomi a escolhida. E uma Líbero que vai desfilar o seu potencial defensivo e receptivo em Milão. E no caso da posição de Líbero, duas contratações estrangeiras, né? A Gelin, que é uma francesa, e a Fukudomi. O que permite é aquele começo de montagem, né? Quantas estrangeiras tem meu time? Pera aí. Aqui, se eu for a minha Líbero, vai ser uma estrangeira de qualquer forma. Então, eu já preencho uma vaga aqui e o restante do meu quebra-cabeça fica até mais fácil de fazer. Eu não sei se existe esse quebra-cabeça tão grande na equipe de Milão, porque você já tem a base da seleção italiana. Então, assim, o que sobrou, em tese, você pode encaixar suas estrangeiras. Falando nas estrangeiras, vocês têm alguma expectativa maior sobre o desempenho de Nika Dauderop? Ou vocês acham que ela começa a titular e não termina a titular, hein? A briga é boa, né? Tem a Casotti, outra estrangeira, né? A gente já sabe do que essa jogadora é capaz. Pietrine, né? Outra que poderia ter feito parte do grupo campeão olímpico. Então, concorrência é forte, né? Acho que essa é uma das grandes perguntas a serem respondidas aí pelo Lavarini, né? Quem será a segunda ponteira ali ao lado da Sila? E a Dauderop a gente sabe, né? Tem aquela fragilidade no fundo, apesar de já ter evoluído um pouco mais. Uma jogadora muito boa de ataque. Opções não faltam aí para o Lavarini. Agora, se a Dauderop será titular até o final, acho que não. Tem a Anastasia Guerra ali também, né? Outro nome italiano que foi pinçado aí para compor esse elenco, mas trazendo mais um calor aí na disputa pela vaga na entrada de rede. Uma é da Sila, pouca ideia. É, a Pietrine vem de recuperação de cirurgia, né? Ombro. Então, não deve ser uma jogadora tão utilizada para começar a temporada, mas era um nome que se cogitava estar na Azurra Olímpica, né? Não conseguiu jogar por conta dos problemas que trouxe da temporada na Rússia, mas não deixa de ser um nome interessante. Eu acho que estamos de acordo aqui, né? Se tem alguém, nesse primeiro momento, que pode bater de frente com o Conelliano, é esse Milão do Lavarini utilizando a base do Velasco. Uma mistura ali de seleção com o time, né, senhores? Uma mistura bem temperada. E tem a máxima referência na saída de rede a Paola Egonu, né, rapaziada? Você tem um time que tem Paola Egonu, tem que brigar por título em qualquer instância. Essa é a minha opinião. Óbvio que tem outras várias boas coadjuvantes para auxiliá-la nesse projeto caneco, mas Paola Egonu. É, um entrosamento que já vem da seleção com um treinador que a gente sabe que é muito competente, então a chance de dar errado é pequena, né? Resta combinar agora com o Conelliano. Então é bom o Lavarini entrar em contato com o Santarelli e ver se tem alguma possibilidade de ajudinha, entre aspas, que não vai acontecer. Senhoras e senhores, para a gente encerrar, quem chegou até o fim desse vídeo, uma novidade para vocês aqui. Quer assistir esse monte de nome bom que a gente acabou de falar aqui? Assine a VBTV, que é o canal do streaming oficial do Vôlei Mundial, e preencha ali com o Web Vôlei 10, 10, 1, 0, tudo caixa alta, e você vai ganhar um desconto de 10% para fazer a assinatura, para poder assistir não só o campeonato italiano, mas depois, lá na frente, toda temporada de seleções, tem Mundial de Clubes, vai ter a gloriosa Liga das Nações, o ano que vem tem campeonato mundial, então se você quiser já fazer um pacote e se garantir para o ano todo, Web Vôlei 10, ganha um desconto de 10% e assista a todos esses nomes aqui. Nós assistiremos por obrigação e também por lazer, às vezes, né? De vez em quando a gente assiste só para dar uma olhada, mas por obrigação profissional a gente vai estar acompanhando tudo desse campeonato italiano para trazer para vocês aqui no canal. Senhores, prazer mais uma vez, hein? Nos vemos. Valeu, Boas, valeu, Bruno, valeu, audiência, e até uma próxima. Valeu, Gorgia, valeu, Daniel, não se esqueçam do like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.